Oi, gente! Hoje é quinta-feira, dia de mais um vídeo aqui no canal do Professor Global. Hoje nós vamos continuar falando sobre o gerenciamento de sala de aula, mas dessa vez nós vamos falar da parte mais prática. Eu vou fazer um tour com vocês aqui na minha sala de aula, vou mostrar quais são os meus procedimentos, as minhas regras, né? Então, como que eu gerencio todo esse sistema com os meus alunos? Vou apontar outros procedimentos e outras regras de outros colegas para que vocês possam aí pensar um pouco, né? E de repente adaptar esses procedimentos e essas regras para a sua realidade. Eu sei muito bem o que você está pensando. Você vai dizer, ah, Priscila, mas a sua realidade enquanto professor é muito diferente da minha realidade? E é verdade, você tem razão, mas nada impede que você pense diferente, que você conheça coisas diferentes para que você possa, de repente, criar na sua sala de aula, né? O professor tem que ter, acima de tudo, criatividade, você precisa ser criativo. Então, de repente, assistindo aqui o meu vídeo, vendo como eu faço as coisas na minha sala de aula, você pode ter um momento ahá ou então um momento eureka, não é? E adaptar qualquer coisa que eu faço ou modificar ou mesmo utilizar uma coisinha que seja, né? Na sua sala de aula de uma forma que seja legal para você e para os seus alunos. Então, vamos lá? Você está preparado? Quer conhecer a minha sala de aula? Vem comigo! Bom, então eu vou fazer assim, eu vou me filmar e vou filmar a sala de aula conforme eu vou andando e vou explicando para vocês o que é cada uma das partes e o que que eu faço com cada uma dessas partes aqui na minha sala de aula. Então, essa é a minha sala de aula. Esse painel é importante porque ele tem uma das minhas regras implícitas. Aqui nós falamos português. Então, essa é uma regra bem importante, né? Principalmente na primeira série depois do Natal, em que os alunos só podem falar português com a professora. Ah, então, as carteiras, né? A lousa, o computador, não é? Já vou falar mais do que tem na lousa ali, que tem bastante coisa importante. Vocês estão vendo que eu tenho um tapete bem colorido no meio da sala. Eu tenho almofadas coloridas que num próximo vídeo eu posso explicar, é uma técnica que eu uso para fazer eles aprenderem algumas coisas, né? Com sinergia e, enfim, um outro vídeo eu posso explicar. E esse tapete vocês estão vendo a disposição das minhas carteiras, né? Então, eu consigo daqui da frente olhar para todos os alunos. Eles estão sentados em duplas ou em trios, como é o caso daquela carteira ali, ó. São três, né? São três carteiras, é um trio. Então, eu nunca deixo os alunos sozinhos, porque eles trabalham muito em duplas. E eu tenho essas carteiras aqui na frente, porque são os alunos que eu mais preciso dar atenção, né? São esses alunos, os quatro primeiros aqui, que ficam bem à frente. Então, essa disposição de sala de aula me ajuda muito no trabalho da língua. Como eu trabalho com língua portuguesa, né? Como língua estrangeira, os alunos precisam interagir o tempo todo comigo e entre eles também. Então, o fato das carteiras estarem nessa posição e eu ter esse tapete no meio me ajuda muito no momento de instrução. Agora, vamos falar um pouquinho sobre procedimentos, né? Então, o que que os meus alunos fazem quando eles chegam na sala de aula? Vocês estão vendo que aqui é a porta de entrada da sala? E logo na entrada, nós temos o almoço. Então, esses palitinhos aqui, ó, que vocês estão vendo, eles têm o nome dos alunos e eu tenho aqui almoço da escola ou da lancheira. Então, o aluno chega e a primeira coisa que ele faz, ele tem que me dizer, ele tem que colocar o palitinho dele aqui, se ele vai almoçar o almoço da escola ou se ele vai almoçar o almoço que ele trouxe da casa dele, na lancheira. Porque isso ajuda a gente já fazer a contagem aqui na escola, uma vez que eles almoçam aqui com a gente. Então, depois que eles penduraram os casacos e as mochilas, eles vêm pra essa parte aqui da sala, que é onde ficam os potes deles. Vocês podem ver que eu tenho duas turmas, uma turma amarela e uma turma verde, não é? Uma antes do almoço e uma depois do almoço. Então, quando o aluno chega, depois de pendurar a mochila, ele vem pegar o material dele, ele pega o pote dele, que tem todos os livros, enfim, tudo aquilo que a gente vai usar durante o dia e já leva pra carteira dele. Na carteira, que seria o próximo passo, ele tem que ter um lápis apontado e uma caneta, tá vendo? Até esse plastiquinho aqui, a gente chama de pencil holder, ele ajuda muito a gente principalmente no gerenciamento de sala de aula, porque, principalmente na primeira série, né? Porque os alunos perdem muito os lápis, fica caindo no chão toda hora, então é com certeza uma ferramenta assim, super simples, mas que me ajuda muito, 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 me economiza tempo, porque eu já vivenciei, né? experiências do estilo, professora, eu não tenho lápis, onde está meu lápis? Porque eles, e aí depois quando a gente foi ver, a pessoa tinha dentro daqueles potes lá, 50 lápis, né? Então, ajuda a gente a economizar os lápis, a ter sempre um lápis em mão e a não ter a pergunta, professora, cadê meu lápis? Outra coisa que eu falei pra vocês no vídeo anterior foi sobre a apresentação da sua agenda do dia para os seus alunos, e é isso que eu vou mostrar agora. Então, essa aqui é a minha agenda, tá? Então, vocês podem observar que ela também fica aqui na lousa, ó, né? Só que, como minha parede, ela é assim, tipo um carpete, então eu grudo com velcro, né? Então, a agenda tem aqui, ó, os alunos da chegada, o calendário, depois a gente faz matemática, educação física, parquinho, português, ciências ou estudos sociais, depois a gente tem que limpar ou ir pra casa, isso é o pessoal da tarde, né? A agenda do pessoal da tarde. Então, mas eu tenho outras coisas, por exemplo, que eu posso ir trocando, tá vendo? O almoço, a música, festa, biblioteca, oficina de escritores, centros, teste, enfim, dependendo do que vai acontecer na minha sala, então eu troco e eles vão falando pra mim. Então, eu pergunto, ok, então hoje nós vamos fazer o quê? Primeiro o calendário, depois do calendário vem o quê? E aí eles mesmos falam, ah, a gente vai fazer matemática, ah, e depois da matemática, onde a gente vai? Ah, nós vamos pra educação física, enfim, a gente vai passando de, no começo da aula, né? Cada uma das coisinhas que vão acontecer durante o dia. Então, é essa a minha agenda. Então, como vocês podem ver, esses são os meus objetivos, eles ficam na lousa, expostos, eu modifico a cada dia, eu posso apagar e escrever de novo, né? Ou escrever o que eu preciso. Os meus verbos, no caso, são bem simples, porque eu ainda trabalho com a primeira série, que eles estão aprendendo português, mas o importante é vocês perceberem que esses objetivos, eles não são só falados para os alunos, eles são expostos e eles são trabalhados. Então, o professor fala e os alunos também reproduzem quais são os objetivos ou qual é o objetivo com os colegas, para que eles fiquem, para que eles tenham certeza do que nós vamos fazer naquela sala de aula, naquele dia. Agora que você já viu algumas coisas da minha sala de aula, eu vou mostrar para você quais são as minhas regras de sala de aula. Vamos lá? Então, essas são as regras da minha sala de aula. Elas ficam expostas bem aqui na frente, onde todos os alunos podem ver. E a gente trabalha bastante essas regras no início do ano. Então, durante um mês, um mês e meio, a gente faz com que eles memorizem essas regras, de tanto que a gente trabalha e, na verdade, treina mesmo esses alunos a seguirem as regras. Então, veja, essas regras não fui eu que criei, né? Elas já vieram do próprio distrito onde eu trabalho, mas eu poderia ter criado as minhas próprias cinco regras, se eu quisesse. É que eu achei essas bem interessantes e simples, principalmente para usar com a primeira série. Então, eu as mantive. Então, primeira lá, siga instruções de primeira, levante a mão se quiser falar, use palavras gentis, mantenha suas mãos e seus pés para você mesmo, respeite a todos. E nós temos uma outra regra, como a gente já falou antes, que é uma das principais regras da nossa sala de aula, que é o falar português. Então, na nossa sala de aula, a gente não pode falar inglês. Agora, os alunos que não seguem as minhas regras, eu trabalho com esses botões, tá? Então, vocês estão vendo que cada aluno, eles têm três botões. E eu tenho a turma da manhã, deste lado aqui, e a turma da tarde, deste outro lado aqui. E cada aluno ganha três botões, começa a semana com três botões, e eles precisam manter esses três botões até a sexta-feira. E se isso acontece, né? Se eles conseguem manter os três botões até a sexta-feira, eles ganham um prêmio. Geralmente, eu dou um doce, né? Um pirulito, alguma coisa assim. Mas existem outras formas que eu quero mostrar pra vocês de motivar esses alunos a manter os três botões. Se você não gostar de trabalhar com essa ideia dos botões, justamente pelo fato de você expor o nome dos alunos ali, né? Então, isso no Brasil, às vezes, acaba sendo um pouco problemático, né? Você tem até que olhar aí e ver se você pode fazer isso. Aqui, a gente não tem problema, mas, de repente, no Brasil, isso pode ser complicado. Você pode até fazer, mas tem que ser sem expor, né? Sem colocar, assim, como tá nesse quadro, enfim, com os nomes dos alunos expostos. Isso pode ser um problema. Mas o que a minha partner, né? A pessoa que trabalha comigo na parte do inglês faz, ela trabalha com estrelas. Então, cada aluno, ela dá uma estrela pra cada coisa legal, cada regra que o aluno seguir, ou o aluno tem que pagar uma estrela pra ela quando ele não segue aquela determinada regra. Então, isso é bem interessante também. É uma outra forma de trabalhar individualmente, né? As regras com os alunos. Agora, como é que eu faço o monitoramento da sala, do grupo, né? Como que eu trabalho quem, se o grupo está ou não seguindo as regras e o que que eles vão ganhar, qual será a recompensa disso, ou quais serão as consequências se o grupo não seguir as minhas regras. Como vocês podem ver aqui, ainda na minha lousa, então, aqui está o monitoramento individual dos alunos, e aqui está o monitoramento da sala. Eu tenho, eu trabalho como se fosse um banco. Depósito, o saque e a festa. Então, eles vão ganhando pontos no decorrer do dia, né? E eu coloco aqui no depósito. Eu escrevo esses pontos. Ou eles vão perdendo esses pontos. Quando eu fico brava porque alguma coisa não saiu conforme o desejado, a professora ganha os pontos. Então, seria o saque, né? E aí, esses pontos, eles vão para um pote. Um pote de feijões. E quando o pote de feijão enche, eles podem ganhar uma festa. Então, eu já vou mostrar para vocês o pote de feijão. Como vocês estão vendo aqui, eu tenho dois potes. Um pote verde e um pote amarelo, né? Na verdade, o pote não é verde e amarelo, mas eu sei que esse é da turma verde e esse é da turma amarela. Tá muita luz aqui, não consigo mostrar. Mas, enfim, conforme eles vão fazendo aqueles pontos, eu vou colocando os pontos que eles conseguiram no final da aula, dentro do pote, e são feijões, tá vendo? Então, vamos dizer que eles ganharam dez pontos, nós vamos colocar dez feijões nesse pote. E quando o pote encher, isso significa que quando o pote ficar até aqui, ó, de feijões, eles ganham uma festa. Então, eles escolhem o tipo de festa, né? Que eles vão querer fazer depois que eles conseguirem encher cada um desses potes. Outra ideia para você monitorar os seus alunos de forma coletiva é o uso de apps. Então, hoje em dia, nós temos muita tecnologia disponível, o professor usa o celular dele mesmo, cadastra os alunos e motiva, de forma geral, a sala a se comportar bem. Então, um que a gente usa muito aqui, que dá para fazer tanto o individual quanto o coletivo, é o Class Dojo. Eu tenho certeza que se você procurar na busca lá no Google, coloca quais são os apps de monitoramento ou gerenciamento de sala de aula, você vai encontrar muitos deles. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do tour aqui na minha sala de aula e espero também que vocês possam fazer bom uso dessas dicas que eu acabei de dar para vocês. Vou para a minha aula agora. Até quinta-feira que vem. Beijo, beijo, beijo. Fui!